Eu acho que nós devemos fazer um chamado público, um convite ao presidente da República, Jair Bolsonaro, a uma reunião com os governadores. Se ele não convida, convidemos nós. Já houve esse convite em outros momentos, porque acho que é uma atitude que nós demonstramos que não há um desejo de apenas criar uma contenda. Da nossa parte não há. Da parte de outras pessoas, infelizmente há. O governador Zema acabou de dizer isto com todas as letras. E aí eu penso que uma nota desses três itens garantiria a voz dos governadores, a voz da federação, serve de referência da atitude democrática e zelosa dos Estados e ao mesmo tempo convida o presidente da República a se desarmar para que possa sentar com os governadores.